Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre shmups ou jogos de nave que a gente pode colecionar no Xbox 360. Esse vídeo surgiu de uma pergunta do Showman Produções, no vídeo em que eu falo da GBS 8200. Ele pediu uma recomendação de jogos de nave por 360, de onde saiu a ideia desse vídeo. O foco são jogos colecionáveis, com edição física. O vídeo é dividido em três partes. Na primeira parte a gente vai ver os shmups lançados no ocidente. Já a segunda parte foca nos shmups lançados no Japão que não tem codificação regional, ou seja, rodam em qualquer 360. Já a parte final discute o aspecto colecionável desses jogos, além dos jogos que eu acho imperdíveis nessa seleção. De quebra, também falo de jogos que não valem a pena se você só quer jogar. Vocês estão com o PV? Não Jogam Mofados. Vamos lá! Começamos os jogos lançados no ocidente com o Raiden Fighters Aces, um spin-off da série Raiden. Esse aqui não é um jogo, mas sim uma coletânea 3 em 1. Raiden Fighters, Raiden Fighters 2 Operation Helldive e Raiden Fighters Jet. São jogos de nave verticais, como o Raiden original do fliperama. A série era para ter outro nome, Gundogs, mas durante os testes a Seibukai Hatsu percebeu que o nome Raiden chamava mais jogadores e decidiu mudar o nome do jogo. Os dois primeiros se parecem muito em estilo ao Raiden original do fliperama. Já o terceiro se apresenta como um simulador de combate que se adapta ao jogador. Se você vai bem na primeira fase, ele pula para a missão 5. Porém, se você vai mal, ele vai para outra fase adequada à sua habilidade. Assim, o verdadeiro final é só para quem é realmente bom no jogo. O Raiden 4 é o segundo jogo da série lançado pela Moss, também original dos fliperamas. Ele segue a fórmula tradicional da série, com estágios progressivamente mais difíceis. A diferença desse jogo fica no uso de gráficos 3D para representar a ação. Apesar da mudança dos gráficos, o jogo continua o mesmo, prato cheio para quem curtiu jogos originais. O Tomédius Excellent é um spin-off da série Gradius, onde as naves são garotas do universo de jogos da Konami. O título combina a palavra Otome, japonês para donzela ou garota, com Gradius. Jogada que a Konami, aliás, já fez antes com o Parodius, misturando paródia com Gradius. Ao contrário do seu antecessor engraçadão, o Tomédius é um jogo mais sério, que utiliza a estética e clichês dos tipos de mulheres em anime e mangá como tema principal. Esse jogo é o segundo da série e é exclusivo do Xbox 360. O primeiro, Otomedius Gorgeous, só nos fliperamas e no 360 japonês. Uma curiosidade do Otomedius Excellent fica por conta do produtor, o Koji Garashi. Ele mesmo, o lendário produtor de Castlevania, Symphony of the Night. Talvez você lembre dele por causa do recente Bloodstained. Não é a primeira vez que ele se viu num jogo cheio de garotas. Ele foi um dos roteiristas do Tokimiki Memorial, um simulador de namoro, com partes em visual novel. Para os fãs desse jogo, a nave inimiga da quinta fase é pilotada pela Shiori Fujisaki, heroína do Tokimiki Memorial. Primeiro jogo da Cave desse vídeo. Sim, vai ter muito jogo dele, se preparem. Death's Miles contém três versões do fliperama. A original, 1.1 e a Mega Black Label. Cada uma com diferentes ajustes no gameplay. O jogo se passa num universo paralelo, um isekai, parecido com a época vitoriana, com arquitetura gótica e magia. O original tem quatro personagens, garotas que vieram do nosso universo. A versão Mega Black Label adiciona ainda a Sakura, uma garota nascida nesse universo, filha de um homem que também veio da nossa realidade. Juntas, elas se envolvem numa luta contra monstros que tomaram conta desse mundo alternativo, enquanto procuram o seu lugar nesse mundo. Ao contrário da maioria dos shmups da Cave, Death's Miles é um shmup yoko, com tela na horizontal. Seguindo a estética de Don Pachi, Dai ou Joe, as personagens têm o visual lolita. Falando em gráficos, o jogo aposta em monstros, como um filme de horror, reforçado pelo visual gótico do cenário. Ponto alto para a música do jogo, que fecha com chave de ouro o pacote. A mecânica do jogo permite escolher a fase que vai ser feita, além da dificuldade de cada fase. Ele não deixa fazer todas as fases na dificuldade mais fácil. Mas como tem fases mais difíceis do que as outras, dá para escolher um caminho que leva à fase final com certa facilidade. Em termos de recepção, esse jogo é tido como o jogo mais fácil da Cave, em especial na versão Mega Black Label com a Sakura. Dodon Pachi Resurrection, ou Dai Fukatsu, para quem acompanha os nomes originais, é o quarto jogo da série. Sim, eu ignoro o Dodon Pachi 2 porque ele não é feito pela Cave. O jogo do Xbox 360 é uma conversão da versão 1.5 do fliperama, considerada por muitos como o Dodon Pachi mais fácil por causa do autobombe. Diferente dos outros jogos da Cave, o 360, esse só oferece gráficos em alta definição, abandonando os gráficos do fliperama. O jogo se passa no passado, com views de computador criando versões evoluídas das Element Dolls para destruir a humanidade. O objetivo é simples, derrotar as Element Dolls modificadas e restaurar a linha do tempo. Mais fácil de falar do que fazer, em especial se for para fazer o segundo loop do jogo. Uma ressalva para esse jogo é que ele não é exatamente sem codificação regional. Ele é codificado para a Europa e Américas. Assim, ele não funciona em Xbox de outras regiões. Fechando os jogos lançados no ocidente, Akai Katana, outro jogo da Cave. Mais uma vez, uma exceção da Cave, um jogo Yoko, com tela deslocando na horizontal. Dos três jogos no estilo Pro Gear, Death's Miles e Akai Katana, dois deles tem o 360. Visualmente, o jogo se passa no período Taisho, que foi o período da industrialização no Japão, de 1912 a 1926. A história gira em torno das Espadas de Sangue, as Akai Katana do título. São espadas que ganham força através do sacrifício humano, usadas pelo Império para garantir sua supremacia militar. Mas, como sempre, um grupo de guerreiros decide se rebelar e colocar um fim nas espadas e no Império Tirânico. O jogo utiliza aviões, só que, ao invés de uma bomba como especial, ele tem as espadas de sangue. Pelo poder do sacrifício de alguém para a espada, o piloto pode usar a espada para derrotar os inimigos. Isso não só explica porque o piloto sai do avião no especial, como dá uma dimensão trágica, já que alguém decidiu se sacrificar para aquilo acontecer. Esse tema de sacrifício é recorrente na série do Don Pachi, diga-se de passagem. Para começar os jogos japoneses do 360, o Ginga Force da Qt Corporation. Lembrando aqui que, apesar de esses jogos serem japoneses, eles não têm codificação regional e rodam em qualquer Xbox. O Ginga Force é um shmup que tem elementos de evolução da nave. As fases são desbloqueadas uma vez que terminamos elas, sendo possível jogar várias vezes e acumular créditos. Com esses créditos, dá para comprar armas que podem ser escolhidas no início de cada missão. O jogo usa visual 3D, mas aposta em mudanças de câmera durante a fase, o que lembra muito o Philosophant ou Daraius Gaiden. Mas, visualmente, o jogo deixa a desejar e a música não ajuda muito. Porém, a ideia da evolução é curiosa e segura o jogo. O Bullet Soul da 5BP é um Danmaku ou Bullet Hell que tem duas versões. A normal, essa aqui, e a versão Bullet Soul Infinite Burst. O segundo jogo é uma edição especial, numa caixa mais bacana, e o jogo tem uma personagem a mais. Mas, fora isso, é o mesmo jogo. O diferencial dele é o mecanismo de cancelamento dos tiros. Os inimigos entram na tela despejando tiros, mas, uma vez que eles são destruídos, os tiros são neutralizados, virando partículas brancas, as Bullet Souls do título. O jogo possui dois tipos de tiro, normal e concentrado. O concentrado é mais forte e deixa a nave mais lenta, como no Dodompat da Cave. Além disso, tem um especial para os olhos que a dificuldade é perto de verdade. O jogo tem três personagens, cada um com a sua nave. A diferença fica na velocidade e tipo do tiro, o que introduz nuances na dificuldade. Porém, nas primeiras fases, o jogo não apresenta muita diferença, pouco importa o personagem escolhido. As fases em si não são tão difíceis, porém, é na batalha com os chefões onde o jogo tem seu desafio. Cada um deles enche a tela com uma quantidade absurda de tiros. E, mesmo que o padrão seja simples, quem não conhece o gênero se assusta. Apesar das batalhas com os chefões, o jogo não é injusto. A dificuldade é bem balanceada e não é difícil usar nesse jogo as técnicas aprendidas em outros Bullet Hell. Com prática, dá para acabar o jogo sem continuar. Então, vale a pena, seja pela diversão, como pelo desafio mais relaxante. Vamos de Mushihime Sama Futari para começar os shmups japoneses da Cave sem codificação regional. Esse jogo é a continuação direta do clássico Mushihime Sama, que muitos conhecem por causa da versão do Playstation 2. Nele, temos a volta de Ereko, que agora é acompanhada por Palm, o irmão de Aki, o inimigo do primeiro jogo. Nessa segunda versão, Palm procura saber a verdade do irmão, enquanto sua mãe, Larsa, quer se vingar de Ereko. O jogo no Xbox 360 é a versão 1.5 do Fliperama, com os gráficos originais, bem como uma versão HD. Visualmente, o jogo impressiona, com pixel art em todas as fases e músicas que fogem do que se espera de um shmup. A versão Black Label do jogo é um DLC, que pode ser comprado na Marketplace da Microsoft, o que é uma pena. Esse Pegaluda 2 Black Label é mais um jogo da Cave com humanos que voam, tendência que começou no Espirade. No original, dois irmãos, Agirra e Taterra, fogem do experimento para criar guerreiros alados. Essa ideia vem do Garuda, um pássaro lendário hindu com aparência humana, que dá o nome do jogo, Esp, de Paranormal, e Galuda, pela influência hindu. Após a fuga no primeiro jogo, os personagens viviam com a mãe, até serem descobertos, o que leva eles a um novo conflito contra outros guerreiros como eles. Quem jogou Espirade vai se sentir em casa com o estilo do jogo. Um cuidado a tomar. O jogo tem duas edições, normal e limitada. Apesar da normal não ter codificação regional, a versão limitada só funciona em videogames japoneses. Então, fique ligado, porque a limitada custa menos que a edição regular, e tem um motivo, a procura é baixa, porque só roda em console japonês. Finalmente, o último shmup da nossa série, também o último jogo da Cave lançado para fliperamas. Dodonpachi Sai Dai Ojo é uma reimaginação do clássico Dodonpachi Dai Ojo para o público de shmups de hoje. Mas, ao contrário de alguns clássicos que foram facilitados, esse jogo ficou ainda mais difícil. Se você quer um desafio, é esse o jogo que você tem que jogar. O roteiro do jogo é bem simples. Um experimento para criar duas Element Dolls mais avançadas dá errado e é abandonado. Isso porque Rina, uma das Element Dolls, decide que a solução era eliminar os humanos. Só que, anos mais tarde, a Rina escapa e passa a se chamar Ribachi, o boss final desse jogo. Cabe às Dolls dos jogos anteriores resolver o problema, claro. O modo Xbox conta com uma personagem exclusiva, Saiya, a Element Doll criada com a irmã de Rina. Para quem jogou Dai Ojo, a mecânica é bem parecida. A grande diferença fica na reorganização do jogo e no update gráfico. Tudo é novo, mas com uma sensação de déjà vu legal a cada vez que se chega a um dos boss. A música repaginada para esse jogo mostra claramente que é um jogo de 2012. As batidas eletrônicas são incrementadas por arranjos de dubstep que renovam o jogo. Para quem quer colecionar esses jogos, alguns comentários. O primeiro, o mais óbvio, é que os jogos lançados na América do Norte são mais baratos. Deles, o mais em conta é o Deathsmiles. Esse jogo acaba sendo mais barato porque a versão japonesa também não tem codificação regional. Como muita gente já tinha ele quando a versão norte-americana saiu, essa versão acabou encalhando nas lojas. O meu eu comprei em uma farmácia no Canadá, em oferta por 5 dólares. Eu nem tinha 360 na época, mas comprei por via das dúvidas. Outro barato é o Otomedius, mas esse é porque o jogo não é grande coisa. Ele tem aquela cara de gradius, joga como gradius, mas não é divertido como gradius. Além disso, a quantidade de fanservice é alta, como se a produção quisesse compensar o jogo medíocre com garotas vestindo pouca roupa em posições insinuantes. Os Raiden e o Akai Katana têm preços normais de um jogo. Não muito caros, mas não exatamente baratos. Dos jogos lançados no ocidente, o Dodonpachi Resurrection é o jogo mais caro. Como a tiragem dele foi pequena, o jogo virou raro, então não dá para achar ele por um preço a camarada nos sites de leilão. Para os jogos japoneses, espere pagar um preço alto neles, em média 100 dólares. De todos, o Ginga Force é o mais barato, já o Dodonpachi Saida Yojo é de longe o mais caro. A edição normal chega a custar fácil 160 dólares no eBay, já limitada à beira os 300 dólares americanos. Claro que esses preços são o que a gente encontra num site de leilão, como o eBay ou Yahoo Auctions. Até dá para conseguir um preço melhor com algum colecionador local. O meu Saida Yojo, eu consegui com um colecionador que estava abandonando um projeto de shmups e precisava do dinheiro rápido. Só que achar isso é bem mais raro do que achar o jogo com algum vendedor. Uma coisa tem que tomar cuidado quando for comprar jogos japoneses. Por regra, todos eles têm codificação regional. Então, aquele Kitsui barato ou o primeiro Mushi Himesama não funciona no Xbox brasileiro ou norte-americano. Mesma coisa por Dodonpachi Daifukatsu Black Label. Se você quiser comprar esses jogos, tem que comprar um 360 japonês. Desses jogos todos, eu tenho, claro, os meus favoritos, que eu recomendo tanto para jogar como para começar uma coleção legal. O primeiro é o Death Smiles. O jogo é bem divertido e o desafio não é absurdo. Eu me vejo terminando o jogo com crédito, com um pouco mais de prática. Com a rota certa, eu consigo chegar quase no penúltimo chefe, já na última fase. A minha segunda recomendação é o Mushi Himesama Futari. Além de visualmente impressionante, a ambientação do jogo é legal, em especial a música. A dificuldade desse é mais parecida com o jogo normal da Cave. Então, se prepare para um bom desafio. Por fim, a minha terceira recomendação é o Bullet Soul. O jogo tem um mecanismo divertido de cancelamento dos tiros com dificuldade bem balanceada. Esse é outro que eu me vejo acabando com um crédito, se praticar o suficiente. Desses jogos que eu mostrei, dois deles valem mais como item de coleção na pateleira do que como bons jogos. O primeiro é o Otomedius. Falta muito para comparar ele com a série Gradius. A não ser que o fanservice do jogo te interesse, provavelmente ele vai ficar encostado na pateleira. Outro jogo que fica devendo é o Ginga Force. A produção do jogo é bem mediana, então não é o gráfico e música que vão te segurar nesse jogo. Em muitos jogos, a jogabilidade surpreende e compensa um gráfico fraco. Mas não é bem o caso de Ginga Force. Os gráficos aqui parecem mais um jogo de Playstation 2 barato. Por fim, o jogo não é muito bem desenvolvido e as fases não são tão interessantes. Esse vídeo cobriu uma boa parte dos shmups disponíveis em disco para o Xbox 360, que dá para jogar no 360 americano. Alguns eu ainda não consegui, como o Escatos, mas é questão de tempo. Além disso, eu não me esqueci do Icaruga, o Radiant Silvergun, o HES e outros jogos que tem no Xbox Live Marketplace. São jogos excelentes que qualquer fã de shmup deve jogar. Mas eles não são jogos colecionáveis, porque coleção é algo físico. Já um jogo de download é uma licença para uso. Para quem quer cuidar da carteira, com certeza os jogos lançados nos Estados Unidos são os melhores. Em especial, porque alguns deles são bem baratos mesmo hoje. Já os japoneses são longe os mais caros, ultrapassando o preço original de lançamento deles. Deixe aqui sua curtida nesse vídeo e assine o canal para receber notificações de vídeos como esse. Quase todos esses jogos são multiplayer, então passe esse vídeo para um amigo que também gosta de shmup. Aí vocês podem decidir qual vai ser o próximo desafio que vocês vão encarar juntos. Ou jogue sozinho e mostre quem manda para esses jogos. Pessoal, vocês ficaram com o PV nos Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima!